Música Curso de Branco Brito do Flávio Mariano Capacitando pessoas a empreender e ter seu próprio negócio Tô aqui na loja de São Paulo Ministrando o curso aqui pro Jarbas Ele é da cidade de São Paulo também Ipiranga Veio fazer o curso aqui presencial na minha loja E como de costume eu vou perguntar Jarbas, como foi esse curso presencial aqui na minha loja? Ok, primeiramente parabéns pra você que tá aí nos assistindo no Youtube Se você encontrou o Flávio é porque você realmente quer mudar a sua vida E foi o que aconteceu comigo Eu tava procurando na internet, no Youtube Acabei encontrando o Flávio, não tive nenhuma referência Foi pela internet mesmo Entrei em contato com ele e vi fazer o curso O curso realmente é um divisor de águas É algo que você não vai encontrar de fora Aprendi bastante coisa Abriu nos meus horizontes Acabei economizando e gastando menos do que eu imaginaria que fosse gastar abrindo uma loja Então vale todo o investimento Se você de repente entrar em contato com ele E ver o know-how que ele tem Você vai ter certeza que vai acrescentar muito no seu projeto Então venha, não pensa tempo É o que eu estou fazendo Eu tenho certeza que você vai se dar bem Muito obrigado Valeu, depois vem tudo Jarbas Valeu Jarbas Um abraço, claro, obrigado Obrigado